Fábio, como você está falando dos desdobramentos políticos dessa prisão de hoje, a gente já está na ponta da linha com o cientista político Guilherme Carvalhido, que vai falar justamente sobre isso. O professor Guilherme pode nos ajudar a entender os desdobramentos políticos desse fato, mais um tão importante desse ano de 2023, que tem só 14 dias, mas que já tem tantos fatos importantes que vão nos ajudar a fazer a projeção de que os próximos quatro anos serão bem movimentados. Professor, muito obrigada pela participação conosco. A nossa ouvinte mandou mensagem aqui um pouco mais cedo falando sobre essa prisão de Anderson Torres. Está preso agora, mas ela não acredita que ele vá permanecer assim por muito tempo. O que é que faz um eleitor brasileiro, um brasileiro nesse momento, não ter esperança de que talvez essa investigação em curso não se dê por muito tempo ou que não tenha algum tipo de efetividade? Eu queria saber do senhor, professor, qual é a sua avaliação dessa prisão agora? Ela faz sentido? E será que a gente vai ter uma responsabilização real de Anderson Torres sobre esses acontecimentos de Brasília, sobre a invasão das sedes dos três poderes? Bom dia mais uma vez, professor. Bom dia, Carla Bigato, bom dia, Fábio França e a todos os espectadores e ouvintes da Band News FM. É um prazer falar com vocês. Bom, foi uma semana, digamos assim, histórica. Quando eu falo histórica, não é necessariamente positivo. Quando eu digo histórica, eu digo que ela vai estar registrada daqui a algum tempo. Nossos filhos, nossos netos estarão lendo lá nos livros de história, nos anais de história, que no dia 8 de janeiro de 2023 houve um ataque coordenado aos três principais prédios da República Brasileira. E isso foi registrado, né, historicamente. Por isso que eu digo do ponto de vista histórico. E a partir desse movimento que aconteceu há seis, sete dias atrás, exatamente no último domingo, dia 8, nós tivemos o que a gente pode chamar aí de consequências disso. Que não aconteceram somente ali naquele dia, né, no dia 8, mas que advieram de todo um movimento histórico, político, que nós, cientistas sociais e políticos, temos que avaliar. É assim que a gente olha e observa, digamos assim, os acontecimentos. E, dessa forma, nós tivemos ali alguns personagens absolutamente destacados nesse processo. E um deles, talvez hoje, o que tem maior foco nesse sentido, é o ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que está retornando dos Estados Unidos hoje e está sendo, provavelmente, preso, como foi determinado pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, nós tivemos aí um processo de que agora haverá o processo de responsabilização, ou, pelo menos, a tentativa de responsabilização daqueles que seriam os responsáveis diretos e indiretos pelas ações do último domingo, dia 8. E aí vem exatamente a tua pergunta, Carla, as consequências políticas disso. Elas são múltiplas, a gente não tem bola de cristal, mas a gente pode prever algumas considerações para a reflexão dos nossos ouvintes. A primeira delas é justamente a composição política brasileira estabelecida a partir lá de 2013, 2014, com as manifestações, com a reeleição de Dilma Rousseff, com o impeachment de Dilma Rousseff e com a eleição do ex-presidente Bolsonaro em 2018. Que dali começaram consequências mais diretas das ações políticas, que são justamente essas, que serão julgadas a partir de agora. Porque aí entra exatamente aquele que seria o responsável, o maior responsável por esse processo, segundo as nossas análises, o ex-presidente Bolsonaro, que era o chefe de Estado até o dia 1º de janeiro desse ano, com a saída dele e a entrada de Lula. E aí seria exatamente o responsável, digamos assim, intelectual, o responsável direto por essas ações que advieram do último domingo. E é exatamente isso que vai estar sendo discutido nesse processo político que se iniciou a partir dos eventos do dia 8. E é o que vai estar sendo julgado. Com a provável prisão de Anderson Torres, você terá ali a possibilidade dele falar quem seria o responsável, digamos, por essa minuta desse possível golpe que aconteceria encontrado na casa dele também na semana passada, em consequência dessas invasões, não lembremos disso, e não se procurava isso dentro da casa de Anderson Torres, e sim consequências de uma possível omissão dele em relação à prática da polícia militar e os Forços de Segurança de Brasília, e que se encontrou uma minuta e que a gente sabe muito bem também está relacionado diretamente, no mínimo, a esse processo que aconteceu no dia 8. Ou seja, a gente estará julgando, Carla e Fábio, justamente as consequências e as ações, sobretudo narrativas, e que talvez até se consolidassem nessa minuta que foi encontrada na semana passada na casa de Anderson Torres, de que haveria ali, segundo os indícios que mostram, justamente uma busca por uma ação inconstitucional, repito, inconstitucional, nada indica constitucionalidade no que se apresentou naquela minuta, de uma ação contra as eleições que finalizaram no dia 30 de outubro do ano passado, e que foram vencidas por Lula, o atual presidente. Muito bem, professor... Ou seja, nós temos ali... Sim. Não, diga, diga, professor, complemente, por favor. Não, não, só para concluir, só para concluir. Então é um processo que é muito longo e que terá consequências duradouras. A gente vai ficar discutindo isso nos próximos tempos, porque são questões muito importantes da própria Constituição do Sistema Político Brasileiro. Ou seja, o Sistema Político Brasileiro foi colocado em xeque. E a gente está discutindo justamente esse sistema, a partir exatamente de determinadas personagens. No caso aí, o último governo. Ou seja, teremos discussão, como diz na língua popular, a metro, para falarmos a respeito do que aconteceu. A gente vai estar discutindo, antes de tudo, o processo, o sistema político brasileiro, que é exatamente o que está sendo colocado e o que foi colocado em dúvida justamente pelo antigo governo nessa possível ação que foi constatada na minuta encontrada na semana passada. Muito bem, professor. Eu tenho uma questão para o senhor, claro, mas antes disso eu quero destacar que a Polícia Federal, que prendeu o Anderson Torres no aeroporto de Brasília ainda há pouco, leva o ex-ministro da Justiça nesse momento para a realização do exame de corpo de delito. Em quatro, cinco minutos ele deve chegar. Só que ainda há algumas possibilidades. Ou ele vai direto para o IML, ele pode ser levado direto também para a sede da Papuda, em Brasília, ou para a Polícia Federal. A gente está checando para saber exatamente para onde será levado, num primeiro momento, o Anderson Torres, que efetivamente foi preso instantes atrás no aeroporto em Brasília. Mas, professor, queria fazer uma pergunta mais ampla para o senhor levando em consideração todos os últimos acontecimentos, que não foram poucos, né? Mas, enfim, no dia 8, em Brasília, as sedes dos três poderes foram atacadas. De maneira semelhante, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e sede do Judiciário, prédio do STF. Os três foram atacados pelos baderneiros, pelos terroristas, pelos golpistas. Esse é um ponto. Segundo ponto, a minuta encontrada no apartamento de Anderson Torres, que, se levada a cabo, poderia mudar o resultado das eleições. Uma minuta que, se assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, se transformaria em decreto para estado de defesa. E terceiro, o presidente Lula disse ontem, assim como outros integrantes do governo, que houve sabotagem. Lula foi claro ao dizer, alguém abriu a porta do Palácio do Planalto, e esses manifestantes não arrombaram aquela porta. Isso tudo coloca os três poderes, hoje, num mesmo balaio. Ou seja, os golpistas, os terroristas, em Brasília, colocaram os três poderes no mesmo pacote. Parados do Planalto, Executivo, Legislativo e Judiciário, todos unidos. E o que eu pergunto é o seguinte, até que ponto tudo isso que aconteceu pode abalar a estrutura democrática do Brasil, mas, por outro lado, até que ponto pode, de fato, unir definitivamente os três poderes, já que eles foram colocados pelos golpistas no mesmo pacote? Excelente pergunta, Fábio. Você fez uma descrição muito interessante do que aconteceu, e é justamente, voltando à minha fala inicial com vocês, a gente tem que falar sobre o sistema político brasileiro. Você tem ali, vamos dizer, muito claramente, as eleições do ano passado mostraram, uma divisão significativa da chamada opinião pública brasileira. Ou seja, ela foi dividida, inclusive, no voto, entre dois movimentos políticos distintos, que disputaram a eleição, representado por Lula, que venceu por quase dois milhões de votos, um pouco mais de dois milhões de votos a mais, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava mais ligado ao movimento mais à direita. Então, houve uma divisão, repito, no processo eleitoral brasileiro, que dividiu a população. Essa parte que perdeu, a parte do ex-presidente Bolsonaro, essa parte da opinião pública, não concordou, ou pelo menos apresenta esse argumento, com o processo eleitoral dizendo que houve fraude. Essas fraudes, em primeiro lugar, nunca foram comprovadas, são apenas argumentos sem nenhum tipo de prova concreta, a não ser o desejo de que elas sejam, de fato, fraudadas. Ou seja, não há nenhuma comprovação desse processo. Essa consequência, instigada por esse movimento de ideias do ex-presidente Bolsonaro, que é um processo um pouco mais amplo, que a gente pode discutir em outro momento, que é um movimento mais à direita, que está ligado internacionalmente, é uma discussão muito interessante, mas não cabe aqui agora, em outro momento, você trouxe uma divisão na opinião pública brasileira. No entanto, quando essa divisão da opinião pública é colocada em xeque, e ela foi colocada em xeque justamente no último domingo, você teve efetivamente ações concretas e violentas, violentas, de invasão de espaços públicos, de espaços sociais públicos, com risco a servidores públicos, que felizmente não sofreram nada, a não ser o dano emocional, e o dano material, evidentemente, você teve ali uma consequência muito grave para o sistema político. Ou seja, você teve ali uma divisão, que continua significativa, mas a parte do presidente Bolsonaro, que foi certamente a responsável ideologicamente por essas ações, no meu entender, sai enfraquecida desse movimento. Ou seja, você viu, através da própria análise das redes sociais, e sobretudo já algumas pesquisas de opinião pública clássicas, as chamadas presenciais ou telefônicas, a verificação de que a maioria significativa da população do DLD, e inclui também a parcela que votou em Bolsonaro nas últimas eleições, também não concordaram com essas ações do ex-presidente Bolsonaro. Por isso que essas ações, do ponto de vista da opinião pública e política, foram negativas para a imagem de Bolsonaro, porque justamente, como você falou, uniu a estrutura do sistema nos três poderes, que foram diretamente atingidas. Portanto, foi uma ação absolutamente, vou usar uma palavra aqui forte, idiotizada por parte desse grupo, que achava que isso teria consequências positivas, mas elas não tiveram. Trazendo ali uma confirmação que o sistema político brasileiro, apesar de suas falhas, está funcionando, a democracia, apesar dos problemas, está funcionando, as instituições estão unidas e praticando em prol da manutenção desse sistema democrático. Portanto, essas ações, em última instância, foram, conforme a gente falou, pela análise da opinião pública, pela análise eleitoral, política, trouxe elementos negativos para essa imagem. Portanto, ela não surtiu efeito positivo, trouxe uma unificação, que já acontecia antes, em decorrência das narrativas contra a democracia, e que foram fortalecidas diretamente por essas, pela cobrança das ações que foram feitas no dia 8, ou seja, dizendo que elas foram ruins e absolutamente negativas. Muito bem. Ótimos esclarecimentos aos ouvintes da Band News FM, do professor Guilherme Carvalho, do cientista político. Obrigado, professor. A gente, claro, tinha de falar também a respeito dos desdobramentos políticos de tudo isso que está acontecendo. Falamos muito e continuamos a falar dos desdobramentos jurídicos, do fato policial, da prisão de Anderson Torres, mas há também de se destacar os desdobramentos políticos que são importantes demais. Professor Carvalho, obrigado pela participação. Até uma próxima. Até uma próxima. Foi um prazer. E aí E aí E aí Obrigado.